Música Setenta vezes sente Ao teu irmão perdoa Assim falou o Mestre Ao ser interrogado Se tu o perdoares Serás abençoado E bem-aventurado Sofrer-me é o perdão Redito irmão amado No grande amor de Cristo E busca excelente Eterna caridade Caminha na justiça Na paz, na santidade Em toda humildade Sofrer-me é o perdão Ser teu irmão Amares De um coração sincero Terás a vida eterna Na celestial cidade Embora ofendido Suporta com a verdade Conserva a santidade Sofrer-me é o perdão Perdoa teu irmão De todo coração Assim terás cumprido O santo mandamento Também terás perdão E paz no coração Por Deus Por Deus serás Enquilço Sublime É o perdão Música 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 Música